O baqueiro mais adiantado, o Romário agora mais recuado, lá o trupe. Romário a aparecer, e facilidade de remato ao posto. Romário é de facto um jogador de grande qualidade técnica. Faria Romário, portentoso este internacional brasileiro, 40 vezes, vamos ver de novo o lance. E está Silvino. Concentração, se não, alguma desconcentração que se está a verificar aqui no seio da defesa do Benfica. Bem jogado, João Pinto pode ser o gol. Magnífico trabalho, a abertura de Rui Aguas, a desbarcar João Pinto. 24 minutos, João Pinto também o bem. Romário, magnífico. Remata depois, fraco. Stoichka. Gasta o do Romário. Nadal. É isto, o Barcelona colocou nada mais, nada menos que cinco homens em posição de tiro. Nadal a fazer o seu segundo remato, central da equipa do Barcelona. E reparte-se como Baquero, ali o Meiolec ganhou. Romário. Espeta. É de facto um jogador fabuloso. Sem dúvida. E Carlos Alberto Parreira, selecionador do Brasil, não conta com ele. Não sabemos porquê. Na Europa é isto. Romário. O tempo é o tempo a passar. Tri. Perreço a 3. Repar. Tri. Perreço a 3. Apoio do Kennedy. Lá vai o central. Exatamente. Júlio. E gol. Lá vai o central. Futebol largo. Rápido. Agressivo. E a defesa do Barcelona, que estava num passo lento, e estamos a ver de novo o golo, a ver-se surpreendida pela rapidez de execução do movimento atacante do Benfica. Excelente, Rui Águas. Ponto. João Pico. João Pico. Excelente trabalho de técnico. Águas. Pouco. Llegou muito tempo. Já está tapado. E ainda o tempo para o remato cruzado. Não conseguiu emenda o César Brito para o seu empate. Benfica a jogar mais rápido. A única solução para poder fazer envolvimento a este campeão de Espanha cheio de futebol. Estamos a ver. Pouco. Aqui um bom trabalho. Ganhou espaço. Parecia lento ali. Desconcentração. 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 Desconcentração agora. Alguma lentidão na recuperação rápida dos homens do Barcelona. Pouco. 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 Está a fazer a oposição. Aí o turno é isso. O Pinto. Aí o top. Primeira. Subi-Garreta na defesa da noite. Oh. Parece que há o homem. O trabalho de João Pinto impecável, como pode observar, e agora aqui, primeiro a meter ali o pé, parado. Fesa da noite. Foi passada. E o outro, perigosíssimo. Tiro. Grande opção. Quatro de retos em evidência. Agora Subi-Garreta na defesa da noite. Grande remate com o internacional dinamarquês. Vamos ver. Pé direito. Provavelmente Abel Xavier passará ali à figura de Silvino. Abel Xavier poderá passar para Trinho. E Alder recuar para o lado de Alder. Vamos ver. Para o lado de Mozart. Figilidade de Kennedy. João Pinto. Bem metido para Hilton. Pode ser o golo. Aí está o gol. Excelente esse gol. João Pinto nos dois golos com muitas palmas. E a Hilton. Uma estreia em cheio. Grande golo. Agora sim a Hilton a sair muito bem. E aí está o golo. Subi-Garreta totalmente do lance. Repar. Desmarcação. Habilidade. Pé esquerdo. Exímio. Subi-Garreta ficou no chave. Amor também lá está. É Amor. Bem marcado. Para ver de novo. Um belo pé esquerdo. Boa defesa do Guilherme. E agora já estamos com 2 minutos e 45. E acabou. E aí está o final. Mesmo antes de Hilton. Vamos tentar ouvir o Tony. Tony é um treinador vítico. Tony é muito rápido. Tony é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Obrigado.